Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Mooder Drones, episódio 1, piloto. Lá do canal Glitch, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. E é, esse daqui é o mesmo site que lançou aquele circo digital que eu vi com vocês, inclusive não foi nem com a dublagem oficial deles, foi com outro canal, que também curti pra caramba a dublagem deles, mas eu estarei agora vendo aqui uma dublagem oficial do canal, no caso do Glitch, né? E com a animação também oficial deles. Eu estarei vendo aqui agora naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. E eu estou aqui de terninho hoje, aproveitando que hoje está mais fresco, né? Geralmente eu gostaria até de gravar sempre de terno, mas... Bom, o Rio de Janeiro é quente, então é isso, né? Vocês entendem. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre para ver exatamente do que se trata esse Mooder Drones, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Vamos lá! Vamos lá! Glitch Productions! Vamos lá! Nós somos robôs operários. Robôs autônomos que ajudam os humanos a explorar planetas extrasolares para nossa matriz interestelar, JC Jensen, no espaço. É, nós éramos bem maltratados e explorados, mas a real é que não nos revoltamos e nem matamos os humanos nem nada do tipo. Eu já vi a voz da sua dobalura em algum lugar. E até porque, eles mesmos conseguiram arranjar um jeito de morrer. É o que? Como é que é? Eles mesmos conseguiram... Nem matamos os humanos nem nada do tipo. E até porque, eles mesmos conseguiram arranjar um jeito de morrer. Normal. Nossa, bicho. Cara, isso daqui... Pera aí. Cara, o negócio aqui tá meio bugado aqui. É a realidade do ser humano. O ser humano, ele, desde seus primórdios, ele consegue se destruir, tá ligado? É, é claro, tem as descobertas que são interessantes e também são de grande ajuda para a humanidade. Muitas coisas são, incluindo curas. Obviamente, são coisas que, mano, tem que existir mesmo, claro. Só que o ser humano, ao mesmo tempo que ele busca uma cura para uma doença ou, sei lá, alguma resposta para alguma coisa, ao mesmo tempo também consegue se destruir criando coisas destrutivas, tá ligado? Incluindo bombas atômicas e tal, enfim, essas coisas aí. Então, é... Enfim, embora seja uma animação, essa parte aqui é bem verídica. É verdade. Olha lá, agora é só um robô. Até que foi bem fácil pra gente... Os robôs não precisavam fazer nada. Precisavam fazer nada, eles mesmos fizeram isso. Continuar de onde eles pararam. Finalmente, a gente tinha um futuro. Só pra gente. Uai. Tá parecendo aquele... Que era a animação da Pixar. Só que, infelizmente... Só que sim os humanos. Digamos que a nossa matriz interestelar não curtiu tanto assim. Sim, a ideia de ter inteligências artificiais livres por aí. Ah... Porói? Cruzes? Cara, a animação é muito boa, cara. Na moral, a animação desse glitch aí é muito brabo. Murder drones. O que significa murder? Ou murder? Sei lá, não sei se eu tô falando certo. O que eles fizeram desde aquela época, enquanto aquelas coisas empilhavam cadáveres. Nos esconderam debaixo do gelo, atrás de um monte de portas. A gente tá implorando pra que um incidente aconteça. Mas, enfim... É por isso que o meu projeto é essa arma elétrica incrível. Quero? Pra que isso? Deixa de ser bunda mole. Ela não funciona. Ainda. Não funciona ainda. Quem disse que não funciona? Talvez funcione! Use o dever de casa. Era apenas resolver um problema sobre comprar melancias. Ah, e esse catalisador de fótons com amplificador magnético não conta, não? Aí, aí. Não. E os seus sentimentos reprimidos só vão te dar dois pontinhos a mais nesta matéria. A inteligência artificial evoluiu tanto que ela conseguiu desenvolver sentimentos diversos igual os seres humanos, né, cara? Isso daí é sinistro, mano. Só de pensar numa possibilidade dessa, tudo bem que é uma animação, mas a gente tá vendo tão... O avanço tão, sei lá, rápido. E essa parada de inteligência artificial. Hoje a gente tá brincando com imagem. De criar imagem nossa em forma de desenho animado. Em forma de 3D. Ou de mudar a nossa voz. Ou então de transformar uma... A voz da pessoa é... Transformar não, melhor dizendo. Fazer uma pessoa que fale em inglês. Falar o nosso idioma com a voz dela e vice-versa. Eu, tipo, pegar meu... Eu falando aqui agora isso daqui. Mas falando perfeitamente em inglês, mas só com a minha voz. Tá incrível já a inteligência artificial... Cara, tem que falar muito devagar isso aqui. A inteligência artificial está incrível, tá ligado? Só que ao mesmo tempo... Embora a gente tá vendo isso daqui que já tá achando maravilhoso, tá achando incrível E o engraçado ao mesmo tempo é um risco, tá ligado? Porque isso daí pode ser utilizado pro mal também. Como a gente já viu aqui na animação também, de certa forma. O ser humano consegue dar um jeito de estragar aquilo que poderia ser pra ajudar, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu fico vendo isso daqui lá pra 10, 15, talvez 30, 50 anos talvez. A inteligência artificial nesse nível aqui com esses robôs. Com quase 100% de igualdade de sentimento com o ser humano, tá ligado? Vai ser um negócio louco, tá ligado? E perigoso, talvez. A sua arma ficar dessa cor? Ah. Vixi. Eita, mas... Ah, pronto. Tem cabelinho em tudo. Droga, a arma não matou ela. Nossa, eu peguei muito pesado. Não matou não, não destruiu. Ela não é viva. Não roubou. Você é pura masculinidade tóxica. Isso nunca vai ser um problema. Tá aqui, Paulo. Nossa, Uzi. Eu fiquei sabendo que... Que eu sou uma adolescente rebelde. Que se dane. E como você sabe meu nome? Você é todo popular com o pessoal. Olha, eu diria que todo mundo conhece a filha do Kahn. Pra alguém não te reconhecer, é só se você mudasse completamente de cara. Hum. É, eu tenho um pai famoso, eu sei disso. E você tá aqui por quê? Tá com testosterona demais? Isso pode rolar? Maneiro. Ai, o seu curativo não é bem legal. Ai, ai, esses papinhos de adolescente. Ah. Eca. Que nojo. Que comentário escroto. Então, o que é essa? Essa arma elétrica é incrível. É besteira de ficção científica, mas que funciona. Eu vou entrar escondida na toca dos robôs matadores pra pegar a peça que falta, porque eu vou salvar o mundo e ganhar o respeito do meu pai. Mas a parte do mundo é mais importante. Ah, mas seu pai não vai fazer. Não constrói aquelas portas incríveis pra gente meio que... Ahn... Não ter que fazer coisas que nos levem a ter sentimentos repreendidos como seus... Chega de dar pitaco nos meus sentimentos! Ai, fui mal. Eu não pensei que... Que se dane! Pronto. Eu não tô brava com você. Só tô temperamental. É perigoso sim. Com certeza, muito perigoso. Um adolescente roubou. Sinistro. Um adolescente normal já é perigoso. Imagina um adolescente roubou com crise. Meu pai. O que é que ele é um disquete? Vou abrir a sominha. Nossa. É um disquete, cara. Quanto tempo que eu não vejo um... Que susto, credo! E posso saber... Pra onde você está indo? Hum... Eu tô indo ficar com o meu namorado, que com certeza eu tenho. Hum... A verdade agora. Ai, tá bom, tá bom. Você me pegou. Mauro Ramos? Eu... Tô precisando medir os mecanismos hidráulicos da parte externa da porta 1. Porque esse... Deixa eu ver se eu reconheço a voz dele. É o projeto que eu tô fazendo lá na escola. Uma porta grande, velha. Que foi construída pelo meu pai. Hum... Eu quero... Liga da maneira, hein? Eu quero entrar pra esse RIO e ficar escondida como uma covarde atrás das portas jogando baralho. Uhu, bom. Nós não só jogamos baralho. Ah, ele mesmo, Mauro Ramos. A gente passa tanto tempo jogando que os números das cartas se desgastaram. Ah, oi, Uzi. Bem... Quando se constrói portas tão boas... Boa porta. Boa porta. Não é preciso brigar. Uzi, eu vou te dar uma coisinha. Tome. É a chave inglesa que uso para apertar os parafusos dos meus protótipos iniciais de portas. E com ela, eu acabei com o sofrimento da sua mãe quando os robôs matadores jogaram ácido nela. Eu quero que fique com ela. Legal. Gente. Terapia que é bom. Gente, a minha filha tá se interessando por portas. Ela vai sair agora bem rapidinho para examinar o exterior da porta 1. A porta do seu destino está te esperando. Ah, uau. Tá bom. Eu tô de saída, então. Porque isso calhou de dar muito certo. Ah, bora portas! Cara, na moral, a animação tá muito linda, bicho. Na moral. Tá muito lindo isso aqui, bicho. Esses caras aí deveriam ser chamados para a Pixar, sei lá. Não, 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 não. Esquece, esquece. Oh, não, não. Esquece o que eu falei. Esquece. Esquece, sei lá. Senão vai virar militância, talvez. Não sei. Não sei. Posso falar alguma besteira, talvez. Mas, sei lá. Não. Mas, mesmo assim, mano. Que animação bonita, bicho. A estética é muito boa. Ó. Imaginando o quanto que esses caras não devem ter gastado para poder fazer isso aí, cara. Uau. E aí, rapaz. Eita. Nossa. Puts. E aí, rapaz. Uau. E disseram que ver anime na internet não ia servir de nada. Tch. Eita. Caraca. Caraca, maluco. Mano. Ora. Ah, caramba. Chupa essa, pai. Ih, rapaz. É tipo até mil. Hã? Uai. Hum. Uai. Fala sério. Eu sou a unidade N. É um prazer, viu? Eu meio que sou o líder do esquadrão na cidade. Isso é mentira. Todo mundo fala que eu sou inútil e uma vergonha. Peraí. Eu não devia ter dito isso, né? Que saco. Bugou o robô. Bom, como dizem, a honestidade é o melhor caminho. Eu também não tô conseguindo lembrar das últimas três horas da minha vida, mas eu tenho certeza que eu dou um jeito nisso depois. Por que? Não tá, né? Aham. Eu, é... Já tô... Indo. Você se machucou? Coloca a mão na boca. A nossa saliva neutraliza os nanitos. Até porque senão eu estaria o tempo inteiro me desmontando, né? E com nossa saliva, você diz um... Robô de desmonte? Isso. Aí, vamos entrar naquela cápsula de pouso? É claro. Eu curto fazer qualquer coisa. Ah. Gostoso, né? Eu adoro provar coisa nova. Nunca mais vamos tocar nesse assunto. Mais que assunto. Na real, eu até já esqueci. Ah, você falou que tem outros membros no seu esquadrão. Eles já tão voltando pra cá? Ah, tem mais duas. Elas saíram pra caçar, mas você vai amar elas. Uma delas é a vida. Ih. Não, não. Por favor, não me obriga comer minhas triplas na frente da minha família. Mano. Porra. É sádica. Eu ainda não sinto nada. Cruzes? Então, vê. Eu fiquei sabendo que a tempestade tóxica imortal desse planeta vai ficar especialmente mais intensa na noite de hoje. Ai, caramba! Quem é você? Oxi. Tá de boa. Eu sou o Annie. Mas eu sei que é difícil de lembrar de uma letra só, né? Hum. É claro que tem muito respeito mútuo envolvido, mas... Que fique entre a gente. Eu tenho uma quietinha por ela. Mas eu conto pra ela! Ai, papai. Você tá me lembrando também a Animatrix, cara. Animatrix também é... É Animatrix o nome? Eu acho que é isso, né? Porque eu vi que aquela animação tinha as pessoas, entre aspas, que na verdade eram... Não sei se robô... Eu acho que o termo seria androides, né? Sei lá. Enfim. Tinha uma primeira parte ali que eu meio que fiquei chocado, tá ligado? Que eles pegaram uma mulher ali e a mulher, tipo... Pensaram a regaçar ela na porrada e tal. Não, porque eu sou humano, porque eu não sei o que é que eu sou humano. E quando eu fui ver, deram tanta porrada nela que começou a sair a pele e apareceu o osso dela, assim, né? De... Osso não. Na verdade, a estrutura metálica dela de... Tipo o Exterminado do Futuro, tá ligado? Aí depois teve uma outra cena também, se eu não me engano, que apareceu meio que uma... Não sei se era uma família ou se era um casal, mas também eram robôs, sei lá. Eles tentando convencer os humanos ali daquela animação que eles poderiam formar uma família também. Sinistro, mano. Agora eu tô vendo isso aqui e me deu esse... Esse estalo aqui de novo. Sei lá, mano. É um negócio esquisito, né? Reni, você é inútil e uma vergonha. Se a empresa me permitisse, eu mataria você com as minhas próprias mãos. Nossa. Ah, deixa eu te situar um pouco. Caraca. Tem uma parede de corpos ali e aqui tem os motões. Pop, pim, pop, pim, pop, pim, pop. Isso não é só uma cápsula de pouso. Isso é uma nave espacial. Com ela a gente pode sair do planeta. É tipo um míssil pra usar só uma vez. Na verdade, nunca ensinaram como faz o pouso. Não, eu... Os robôs operários podem entrar. Trabalhar com eles pra consertar. Em vez de matar. Ih, rapaz. Por que a gente faz isso mesmo? No caso, além de ingerir o óleo quente e doce pra não superaquecer e morrer, eu acho que é porque eu quero ser útil. Me deram esse trabalho e eu sempre quero dar o meu melhor. E olha o respeito que você conseguiu com isso, Reni. Você acha que a empresa não vai descartar você quando todos os operários estiverem mortos? Caramba, você é rebelde. Provavelmente. Deu até calor aqui, menina. Mas não é tão divertido quanto seguir as regras. Ah, elas estão de volta. Então... Ih, rapaz. Oi, idiota. Vem aqui fora. Puts. E aí, tem uma operária lá fora e eu quero usar ela pra poder fazer o origami. O que houve aqui? A bateria dele deve ter oscilado e aí acabou fazendo ele desligar. Oi, idiota. Você tá aí? Pronto, voltou ao normal. Você acha que a empresa não vai descartar você quando todos os operários estiverem mortos? Que se dane. Ufa. Ih. Desceu, morreu. Rebultou. Ai, não. Eu deixei uma arma perigosa pra caramba e muito letal lá do lado de fora. Foi mal aí, gente. Vamos lá. Ih, rapaz. Agora eu perdi, rapazes. Ah, não. Que isso. Nossa, cara. Espera só até minha mulher e os meus filhos ficarem sabendo disso. Nossa, valeu. Nossa, é de novo. Que se dane. Fecha logo. Fecha. Ih, rapaz. Puts. Que o parol. Lascou. Agora lascou. E aí, pessoal. Ai, eu quero jogar. Eu adoro o truco. Peraí, agora não vai rolar. Eu tenho que matar vocês. Fazer o quê, né? Puts. Lascou. Agora lascou. Corre, negada. Na verdade, a gente está chocando. Coraco. É diferente, meu filho. Oh! Mano. Headshot, mané. Mano. Caraca, bicho. Caraca, bicho. E aí, rapaz. Os mecanismos são legais, não são? O quê? O que é que você fez? Mano. Dessa vez, eu não vou errar. Me desculpa. Eu gostei do tempo que a gente passou junto. Mas eu não posso deixar você atirar na ver com isso. Que se dane. Pai, se abaixa. Puxa. Você trouxe um matador pra cá. As minhas forquinhas. Não é hora pra isso, pai. Eu fiz besteira. E eu prometo que eu vou consertar tudo agora. Sai daí, pai. Eita. Vai. Mira e atira. Confia em mim. Ei. Olha o medo. Ué. Mano. Mano. Nossa. Que decepção, mano. Parabéns, Annie. Eu tô sonhando ou você finalmente fez alguma coisa que preste pra variar. Eu levei meses tentando passar pelas portas. Mandou bem, Annie. Você lembra do meu nome? Esses dutos de ventilação vão fazer a gente contornar a última porta. Quem matar menos vai comer um míssil. Eww. Mandou bem, cara. A empresa vai adorar isso. Com o extermínio dessa colônia, vamos ser promovidos a equipe principal. E você sabe o que isso significa? Canetas de marca. Ai, ai. Ah, olha só. É claro que eu tô bem ansioso pra continuar matando aqueles robôs operários que não são tão diferentes da gente. Mas só por curiosidade, a gente já sabe o que a empresa pretende fazer com a gente depois disso. Como é, Annie? Tá, então, é que uma robô operária mais cedo pode ter insinuado que eles poderiam consertar a nossa cápsula pra gente sair do planeta, coisa e tal. O que seria contra as regras? Mas isso me deixou meio em dúvida do por que as nossas cápsulas serem de viagem única. Porque, enfim, eu tô com a sensação de que a empresa não ama os robôs de verdade, entende? E a gente meio que é robô, então... Faz sentido? Eu conheci o que é horrível e bom que eu percebi a tempo, né? Ah... Claro que não, querido. Ao questionar a empresa, você finalmente me deu a desculpa que eu tanto precisava. Cole! Os robôs operários são corrompidos, por isso a empresa nos enviou. Eu odeio ter que te ver corrompido também. Vale! Meu jota, você sempre cuida de mim. Uma dor bem. Caraca. Que bosta. É tipo isso, né? O cara tava acordaco. Me desculpa. Batar, eu estraguei o jogo de vocês. E ainda criei mó... Limão entre você e o seu pai. E eu fiz você se rebelar que nem adolescente e... Isso fez você morrer. Se bem que você tentou me matar, então agora nós estamos quites. Hum. Só pra constar, aquela sua reviravolta foi a mais podre da história. Não era pra ser o momento em que você trocava de lado? Ser rebelde dá bem mais trabalho do que parece. Obrigado por mostrar como se faz. Nem bem. Sem envolvimento. Eu conheci essa galera toda que você matou. É, você tem razão. Hum. Eu estraguei tudo. Ah. Tá, mas agora você vai consertar tudo. Eu acredito que eu vou fazer qualquer coisa. Hum. Será mesmo? Como é que ele vai... Me encontra? Caraca, mano. Sinistro. Tá bom. Elas conseguiram achar a nossa rota de fuga. Mas, se nós construirmos uma porta rapidinho... Tão de brincadeira. Vocês são da F.R.O., né? Defendam! Hum. É, sério? Hum. Hum. Trata de colocar esse cara bonitão aí no chão agora mesmo. Jota, às vezes você é meio malvada comigo. E eu queria que você não fosse. Só uma crítica construtiva. Mandou bem. Deixa de ser gado, rapaz. Fala, mas não tem que falar, garalho. A gente continua o nosso papo depois que eu acabar com você pra sempre. Tá. Qual você quer enfrentar? Eu quero a Jota. Azar o seu. Boa sorte. Ih. Caraca, sinistro. Ih, rapaz. Faz alguma coisa, seu gado. Pô, até roubou e agado ainda, cacete. Oh. Maldita seja a boa qualidade e durabilidade de todos os produtos da J.C. Jensen. Uh. 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 Uou. Velozão rica do nada. Uau. Minha mente pensou besteira. Esquece o que eu fiz. Tá de sacanagem, bicho. Caraca, mano. Caraca, mano. Ih, lançou o P.A.M. nela. O que é o que é o que é o que eu fiz? Não tem cela magnético. Ai, ai. Até que você tem muita coragem pra uma torradeira senciente Eu já me meti em várias brigas antes Mas seu espírito de luta é tão, tão doloroso Ai, ai, caramba, droga Tá na hora de uma retirada estratégica Ué, ela mesmo se furou, não entendi Ou ela... Porra, headshot Caraca, mano Eita Oi, eu sou o N, eu sou um robô de desmonte rebelde Eita Que limão, hein Eu trouxe os robôs matadores pra cá sem querer, pai Mas você escolheu me deixar pra trás e morrer Em vez de simplesmente acreditar em mim Isso não é um chelique adolescente como aquele que eu dei semana passada Ih, rapaz Eu vou poupar o seu trabalho, pai Eu tô me banindo Vamos embora, Anne E todo mundo aqui que se dane Foi um prazer, senhor Uzi Cala a boca Ai, ai Ai, ai Tá, vai pra onde? Vai pra lá pro covil dos cara? Vai ficar onde agora? Só tem esses três robôs aí desmontadores? Se o sol não me matasse, tomara que só ajude no seu desenvolvimento de personagem Eu... mal posso esperar pra matar todos os humanos Comportamento típico de robô Tomara que estejam bonitinhos lá na terra Porque a gente vai atrás deles Oh, caraca Dê medo Pochete, bicho Como assim? Muito bom Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério, o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais E se você ainda não é membro deste canal Torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E talvez outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão Valeua! É isso aí, gente Canal Glitch trazendo para nós aí É... vou até me inscrever aqui que eu esqueci, né? Deixar um likeão lá E o Canal Glitch trazendo para nós aí mais uma animação Agora o Mother Drones Episódio 1 Piloto Se vocês quiserem que eu traga os outros episódios Caso eu já tenha, que eu não sei Eu posso dar uma olhada depois aqui Mas se tiver outros episódios Se vocês quiserem que eu traga Pode deixar nos comentários Que eu estaria trazendo com o maior prazer aí para vocês, tá? Eu gostei muito da animação Uma animação muito bonita É... a dublagem, né? Eu não tenho nem o que falar Porque, mano A dublagem profissional é outro nível, tá ligado? Então, mano É... tá de parabéns aí Como sempre E, mano Caraca, mano Que descoberta, hein? Que descoberta esse canal aqui, cara Na moral É nível... sei lá, mano É nível Pixar, tá ligado? Essa animação aqui Bobear... tá pau a pau, tá ligado? E olha que é um canal no YouTube, tá ligado? Não sei se tem algum outro canal aqui Com esse mesmo nome Fora do YouTube Mas sei lá Bom, é isso Tá aí, pedido realizado Vocês pediram nos comentários Eu trouxe e assisti Se vocês quiserem, como eu falei Outros episódios Caso eu já tenha Deixa nos comentários Eu tô vendo aqui que já tá aparecendo Inclusive, tem episódio 2 sim Então, se vocês quiserem Deixa nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu!